Ele canta bem porque eu estou com Chico Oliveira Forços igualmente o vento nas folhas da catingueira Sobrando com tanta força que não deixa galha inteira Você não canta besteira, seu verso tem qualidade Com os outros poetas eu canto a minha felicidade Mas quando eu canto contigo é outra capacidade É que a nossa amizade além de boa não finda Pra você é muito boa, já pra mim é muito linda Se eu estava feliz agora estou mais ainda Sua cantoria é linda, o seu verso é exemplar Tomamos cachaça juntos, marcamos para almoçar E hoje Deus reservou o tempo pra nossa dupla cantar Hoje em reencontrar meu ilustre companheiro É como quem estava liso em um maior desespero E achando no meio do caminho um pacote de dinheiro Você é um companheiro conhecido em vários chãos É um dos amigos bons e um dos grandes cidadãos E tudo quanto é gostoso Deus bota nas minhas mãos Você é um dos cristãos melhores que o mundo deu Sua estrofe com a minha, meu repente com o seu Que até o seu estado já é vizinho do meu Tu és um amigo meu e uma peça principal Rogério canta bastante, eu admiro Edval Mas Edvaldo Zuzu tem um verso mais legal Gosto muito de Edvaldo, como gostei de Edzel Respeito muito Rogério e você é o menestrel Morou no meu coração e nunca pagou aluguel Prestigiando o papel que Edvaldo tem feito Eu olho pra todo lado como um mais ótimo, perfeito E as coisas que você faz, nenhuma eu vejo defeito A alegria do peito que me dá todo cartaz A sua conversa simples, o cabelo cor da paz Gosto de todos poetas, mas de você gosto mais A sua conversa simples, o cabelo cor da paz